Alô, meu amigo! Não olhe pra frente, nem olhe pra trás Que é corno pra todo lado e não acaba mais Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais Você vive me chamando de corno, mas eu não sou corno, não Porno é o pai dos teus filhos, corno é o pai dos teus irmãos Porno pode ser teus parentes, desde a quinta geração Tem mais corno na tua família, do que na associação Tem mais corno na tua família, do que na associação Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais A alta sociedade não é novidade Há muito tempo já existia É pior que mosquito da dengue Já virou epidemia É pior que mosquito da dengue Já virou epidemia Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais Se olhar pra frente, se olhar pra trás É corno pra todo lado e não acaba mais